Senhor presidente, quanto à admissibilidade, o PV vota sim. Pessoal, primeiro dizer que os bancos tiveram só no ano passado um lucro de 80 bilhões de reais. Segundo lugar, dizer que o governo, através dos bancos públicos, pode baixar a taxa de juros e a cobrança de serviços. Ele devia dar um exemplo para fazer os bancos privados baixarem. Terceiro, o que ocorre aqui é que a CSLL vai voltar em 2019 a ser 15%. Então já fizeram a negociação, mas de 15 para 20, mais volta. Então, quero dizer que, na verdade, um problema central são os jabutis que foram colocados aqui nessa MP, como essa do artigo 15, que reabra o prazo para adesão de universidades privadas a programas de moratória de dívida tributária. Isso não pode acontecer. Isso é mais dinheiro público que o setor privado. O pessoal vota sim com ressalto. Obrigado.